E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal N-Max Clube Santa Catarina Falar pra vocês um assunto que eu já tinha reparado há um tempo atrás Mas agora tá bem propício a falar dele porque eu fui no supermercado E tô com o baú aqui atrás lotado de compras, na verdade os dois baús Eu tive que ir ajeitando tudo pra poder caber tudo Fui encaixando leite, refrigerante, pão, verdura, tudo Mas coube, deu certinho, eu tô com capa de chuva também ali dentro, então tinha mais coisas Eu achei que não ia dar, mas com jeitinho coube tudo E aí uma coisa que eu percebi, eu já tinha percebido isso um tempo atrás É que com bastante peso a N-Max fica com a dianteira dela bem leve Então assim, pra fazer curva em trecho ondulado é muito perigoso Ela fica assim, parece que ela vai empinar Com isso aconteceu um episódio comigo um tempo atrás É mais ali na frente, eu vou mostrar pra vocês Como eu já falei em outro vídeo, essa via aqui, ela é reversível Então essa do meio, no dia que eu tava vindo, ela tava em duas faixas Só que a primeira faixa de lá, tava mais cheia Então eu resolvi vir nessa segunda aqui Vindo de lá pra cá Foi naquela pontezinha ali que aconteceu o ocorrido, acabei esquecendo de falar E aí, eu tava com a minha bagagem aqui atrás, dentro do baú Ela tava com a... ela tava bem pesada Tinha acho que uns 12 quilos mais ou menos de bagagem dentro do baú E aí o que aconteceu? Eu vindo de lá pra cá, eu vou simular como se estivesse indo daqui pra lá, tá? Digamos que eu estivesse indo daqui pra lá assim E aí tinha um ônibus na minha frente E eu vi que o cara me olhou pelo retrovisor E abriu espaço E aí eu peguei e fui Só que a via de cá, essa primeira aqui Tava já na contramão Porque eu tava aqui como se eu estivesse vindo nessa direção aqui, ó Entendeu? De lá pra cá Então eu fui ultrapassar o ônibus O ônibus abriu espaço Só que o cara me fechou E me jogou pra essa pista aqui onde eu tô Tava vindo outro ônibus Na contramão Na contramão não Ele tava vindo a via certa, né? Eu que entrei na pista errada Mais ou menos assim, ó Como tá agora aqui, ó E aí tava vindo um outro ônibus contra E aí o que aconteceu? Pra eu não ser esmagado pelos dois ônibus Eu joguei no meio da tartaruga Aqui do olho de gato E era bem na subida Como ela tava com a traseira bem pesada E a dianteira leve Ela quase empinou E eu quase perdi o controle da moto Vocês não tem noção do susto que foi Porque eu quase fiquei esmagado entre os dois ônibus E a N-Max começou a balançar de um lado pro outro Pegando no olho de gato e balançando de um lado pro outro Foi muito estranho Eu nunca tinha passado por isso E eu achei que além de eu ser Quase ter sido esmagado Eu achei que eu ia cair Porque ela meio que perdeu o controle E agora ali Como eu tô com compra de supermercado Eu percebi de novo Que ela fez a mesma coisa Só que aí agora Eu já meio que peguei o jeito Então assim Tomem muito cuidado Quando tiverem com muito peso no baú Porque ela fica com a dianteira totalmente leve E aí principalmente em curva E tudo é muito perigoso Eu já percebi que pra ir pro chão É fácil Então assim Quem já passou por isso aí Já sentiu a dianteira leve aí Deixa nos comentários aí Beleza? Vamos trocar uma ideia Porque eu acho que isso é recorrente De todas as N-Max que tem baú Então agora eu já tô um pouco mais esperto Mas ainda com receio, sabe? Até pegar bem o jeito mesmo Porque até então Tinha acontecido aquela vez Depois não aconteceu mais E agora como eu tô com compra de supermercado ali Aconteceu de novo Ou seja, isso é recorrente Quando ela tá com muito peso Ela fica com a dianteira muito leve Principalmente em curvas assim, ó Que faz mais deitadinho E aí ela vai balançar É punk Se não tiver atento, cai Beleza, galera? Mais uma dica aí pra vocês Se esse vídeo aí foi útil Deixa o like Se inscreva Ative o sininho Pra saber Quando Eu posto vídeos novos Porque o YouTube não tá Não tá entregando os vídeos Então É isso aí Um abraço a todos Ó pessoal Só pra complementar o que eu tava falando Vou mostrar pra vocês aqui, ó Como ela fica Ela tá no tripé central Como ela fica com a dianteira leve Ó Vocês terem noção Eu com dois dedos Tô conseguindo levantar a frente dela Então vocês imaginam Com mais 64 quilos aqui em cima Como a dianteira dela fica leve Ó Totalmente leve Tô empurrando aqui, ó E vou mostrar pra vocês aqui A quantidade de coisa que eu tô carregando aqui no baú Ó Muita coisa Mais Mais isso aqui Então assim Fiquem espertos em relação a isso Beleza? Até Fiquem espertos em relação a isso